Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Uma boa alimentação gera vida saudável com qualidade. Conheça os benefícios da amamentação para bebê e para mamãe. Uma conversa com a cantora lírica Patrícia Oliveira. Escritor paraense lança livro de poesia sobre meio ambiente. Um bate-papo musical especial com o mestre Solano. E na entrevista de hoje vamos falar do Festival Internacional de Música do Pará da Fundação Carlos Gomes. Hoje é sexta-feira, 30 de maio, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de qualidade de vida. No Nazaré Notícias de ontem vimos que um dos principais fatores para uma vida saudável é a prática de exercícios. Na reportagem de hoje vamos saber que para ter uma vida saudável também é preciso uma boa alimentação. As folhas são bem verdinhas. Os vegetais no ponto para o consumo. Todos cultivados sem agrotóxicos em sítios de produtores rurais paraenses. Hoje em dia o que mais o consumidor quer é se alimentar saudável porque é muita dificuldade. Hoje em dia ter esse produto, a gente colocar esse produto no mercado. Mas com muita luta a gente enfrenta e faz esse produto a melhor coisa que a gente tem para trazer o nosso subsídio. E cuidar também da nossa família. Os alimentos orgânicos são conhecidos por preservarem o potencial natural do alimento. Por isso são tão consumidos. Ovos, compro limão, tomate, cebola, alface. Muito bom, melhor, com certeza. O senhor sente a diferença na mesa? O pessoal prefere. Porque os outros produtos tem muito tóxico, né? A gente fica receoso. A feira de produtos orgânicos existe há cerca de 10 anos em Belém. Inicialmente era realizada apenas anualmente. Depois, devido a demanda, passou a ser realizada uma vez a cada mês. Hoje em dia, a feira já acontece toda quarta-feira aqui na Praça Brasil e também aos sábados na Praça Batista Campos. A pedido dos consumidores, os agricultores comercializam até as mudas das plantas. Eu compro pé de pimenta, eu compro plantas ornamentais. Tudo que ele tem aqui. E depois, lá da mulher dele, compro também galinha caipira, né? Ovos. Ovos. Uma alimentação saudável protege contra doenças infecciosas, porque é rica em nutrientes que podem melhorar as defesas do organismo. Os alimentos orgânicos, eles são mais saudáveis, porque eles são livres de produtos químicos, livres de agrotóxicos, de hormônios, então de tudo que pode prejudicar a saúde da pessoa. Além de serem alimentos que diminuem a contaminação do meio ambiente. Então, nesse caso, o ideal seria que todas as pessoas pudessem consumir alimentos orgânicos, mas eles são um pouquinho mais caros e nem todo mundo tem esse acesso. Mas é super indicado para quem puder. E o melhor é que o sabor é praticamente o mesmo. Não vê, né? Não sente diferença. Talvez amanhã ou depois vai ver a diferença na saúde. A verdade importante é a saúde. É a saúde, é isso aí. E ainda falando em saúde, um dos problemas mais crônicos do mundo quando falamos em saúde é a obesidade. E segundo pesquisa da revista científica Lancet, o excesso de peso afeta mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com o estudo da revista, nos últimos 33 anos, a taxa de adultos com obesidade subiu 28%. Já os valores para crianças e jovens de até 19 anos subiu 47%. A grande preocupação dos especialistas em saúde é que, ao contrário de outros fatores de risco, como o tabaco e a desnutrição infantil, a obesidade não tem tido uma redução nos seus números. Segundo os dados da pesquisa, entre os anos de 1992 e 2002, ocorreu maior aumento nos níveis de sobrepeso e obesidade, principalmente na faixa etária dos 20 aos 40 anos. E ainda falando de saúde, o aleitamento materno é importante pois auxilia na formação e no bem-estar do bebê. E também auxilia na recuperação e na saúde da mãe. Conheça nesta reportagem os benefícios da amamentação. Eles são pequenos e indefesos, precisam de carinho e de cuidados constantes. E a maior prova de todo esse zelo está nesse ato, a amamentação. É importante porque ele traz todos os benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, como é alimento, ele fornece tudo o que o bebê precisa, proteínas, vitaminas, sais minerais. E ele também é um protetor, ele protege o bebê contra as infecções. Então, o colostro, que é aquele primeiro leite que a mãe produz, ele é considerado uma vacina, que ele vai proteger esse bebê contra as doenças. O aleitamento materno é um processo de cumplicidade. Traz benefícios, tanto para o bebê como para a mãe. Essa mãe, que assim que o bebê nasce, que é importante que ela coloque logo esse bebê no peito. E aí, esse leite, essa amamentação, já vai trazendo esse útero para o normal, para o volume normal. Já diminui o sangramento. A mãe que diminui os riscos de câncer de mama e de ovário também. Ela volta mais rapidinho para o peso. A mãe que amamenta, ela está com a necessidade aumentada em 500 calorias dia. Então, isso faz com que ela acabe realmente voltando para o peso normal mais rápido. Mas nem sempre é possível amamentar o filho. Algumas vezes existem restrições e é necessário entrar com outro tipo de alimento. A gente tem que ver se é uma contraindicação permanente, se essa mãe vai poder amamentar futuramente. Aliás, se ela é temporária, se ela vai poder amamentar futuramente. Ou se ela é uma contraindicação permanente. Que aí, nesse caso, se for permanente, tem que ver qual é o melhor leite que tem no mercado para esse bebê. É importante ressaltar que nos seis primeiros meses de vida da criança, o leite materno é fundamental. E é preciso ter cuidado com as fórmulas. Se não tiver a opção do leite da mãe, ou se for uma contraindicação, e se não tiver realmente também leite de banco de leite, se não puder, não tem esse acesso, aí as fórmulas infantis têm que ver realmente a mais adequada. Por quê? Porque tem bebê que pode fazer intolerância à fórmula. Tem bebê que pode fazer alergia. Ele pode fazer tanto a alergia à proteína do leite, do leite, no caso de vaca, que muitas das vezes esse leite em pó, e tem que recorrer a outro tipo de alimentação, outro tipo de leite. Após os seis meses, outras comidas podem ser inseridas na dieta das crianças. Mas a primeira experiência deve ser feita com alimentos naturais. A gente sempre recomenda que assim que o bebê nascer, quanto mais rápido esse bebê for para o peito, melhor as condições para esse bebê mamar e para a mãe também amamentar. E quando esse bebê for iniciar outra alimentação, alimentação complementar, que comece com o natural também. Que evite aqueles alimentos industrializados, aquelas papinhas industrializadas. Porque aí a criança começa a rejeitar. Quando você quer dar uma fruta, quando você quer dar um alimento natural, ela começa a rejeitar. Então é sempre começar pelo natural, né? Se você não tiver opção em alguma situação, sim, se dá um industrializado. Quem não fuma não é obrigado a fumar. Esse é o tema do Dia Mundial Sem Tabaco, que será celebrado amanhã em todo o país. Em Belém, o Hospital Ofir Loyola realiza hoje uma programação especial para orientar e esclarecer o público interno e externo sobre os danos causados pelo cigarro. O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o planeta. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, de cada 100 pacientes que desenvolvem câncer, 30 são fumantes. Em relação aos pacientes com câncer no pulmão, esse índice salta para 90%. Uma pesquisa da Secretaria de Saúde do Pará mostra que 17,8% da população acima de 15 anos no Estado é fumante, o que corresponde a mais de 930 mil em todo o Pará. Pesquisa feita pelo IBGE aponta desigualdades entre homens e mulheres no mercado paraense. A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística foi divulgada nesta semana e aponta que no Estado do Pará o serviço público emprega mais assalariados do que privados e também emprega mais mulheres do que homens. O levantamento também apontou que o valor pago pelas empresas às mulheres entre salários e remunerações subiram quase 100% entre os anos de 2012 e 2013. Porém, este valor é menor do que os salários pagos aos homens, uma diferença de quase 3 milhões de reais. Em todo o país, a quantidade de assalariados subiu de 49,7 milhões para 53,3 milhões de pessoas. Do total de assalariados no Pará, 832 mil possuíam nível superior. Vamos falar de infração de trânsito. 695 motoristas do Estado do Amapá foram suspensos por imprudência no trânsito. Esse número corresponde ao período de setembro de 2013 a maio de 2014. Os condutores têm o prazo de 60 dias para recorrer da decisão do Detran do Amapá. Os motoristas suspensos foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool ou alcançaram 20 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O motorista com habilitação suspensa fica sem o direito de dirigir por um período de 12 meses. Além do pagamento da multa, ele também é obrigado a realizar um curso de reciclagem para poder voltar a conduzir um veículo. E após audiência pública na Câmara dos Vereadores de Salinópolis, ficou decidido que a Praia do Atalaia, um dos principais destinos dos veranistas em julho, continuará a receber veículos, mas com maior fiscalização. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, essa discussão não é de hoje, mas se intensificou nos últimos meses após um grave acidente envolvendo uma jovem que teve parte da perna amputada. A decisão pode ser revogada e o acesso de carros e motos pode ser total. Mas o que ficou acordado após audiência pública é que haverá uma maior fiscalização desses veículos, tanto por parte do Detran quanto por parte da Secretaria de Meio Ambiente de Salinópolis. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A abertura das propostas para as obras do Pedral do Lourenço na região de Marabá está prevista para hoje. Também sairá o nome da empresa responsável pela drenagem do rio, a realização de projetos básico e executivo e ações ambientais para as obras de derrocamento. E neste domingo, pescadores indígenas de municípios da área de influência do Pedral farão manifestações às margens do rio Tocantins. Os protestos são para pedir compensações aos pescadores e índios que serão afetados com o fim da atividade pesqueira. No próximo domingo, começa em Belém o 27º Festival Internacional de Música do Pará. Durante esse período, haverá concertos em vários locais da capital paraense, como o Teatro da Paz, Igreja de Santo Alexandre, Catedral Metropolitana. Na abertura domingo, terá a apresentação da Banda Sinfônica da Fundação Carlos Gomes. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o diretor da Escola Carlos Gomes para saber mais sobre a programação do festival e sobre a Fundação Carlos Gomes. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. O Cláudio Trindade, diretor de ensino da Fundação Carlos Gomes, muito obrigada pela sua presença aqui no Matéria Notícias. Eu lembro que se você quiser mais informações do festival, quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Cláudio, vamos começar então. Já está na 27ª edição, então são anos de festival. Como é que a gente vê a importância de um evento como esse para a nossa música paraense? Obrigado pela oportunidade. Esse já é um festival que tem uma tradição muito forte no Pará e também no Brasil, por congregar vários grupos artísticos que vêm não só do Pará, como de outros lugares do Brasil e até do mundo. Então é uma alegria para a gente poder celebrar esse 27º Festival Internacional de Música do Pará, trazendo grandes atrações importantes para colocar Belém nesse circuito de música, que é o que a gente tem trabalhado para isso todo o tempo. Agora, além desses concertos, essas apresentações, também terão cursos de capacitação, oficinas, quer dizer, a população também é convidada a participar. Certo. O grande barato do festival é quando a gente consegue congregar, além das apresentações artísticas, também congregar as oficinas, masterclasses e palestras com os nossos participantes, os nossos músicos convidados. Então, toda pessoa que estiver interessada, músico, estudante de música, profissionais em geral da área de música, que estejam interessados em participar, devem se inscrever nas oficinas dos masterclasses, que serão realizados no Instituto Carlos Gomes e também na Universidade do Estado do Pará, onde acontecerão várias oficinas e as pessoas devem se inscrever para participar, que serão as pessoas que vão tocar no festival, que farão essas oficinas. Isso é muito bom, que é, na verdade, o grande objetivo do festival, além dessas apresentações musicais, é trazer o público, os estudantes e os interessados a participarem dessas oficinas, masterclasses e palestras. Vamos aproveitar só para a gente destacar os locais onde vai acontecer o festival. Qualquer pessoa pode participar. As inscrições ainda estão abertas? As inscrições ainda estão abertas, estão sendo feitas lá no Instituto Carlos Gomes, na Gentil Bittencourt, entre Generalíssimo e Quintino, e poderão ser feitas na Secretaria do Bacharelado em Música, que funciona de manhã à tarde e à noite. E as pessoas poderão ir lá se inscrever e também no dia 2, as inscrições vão até o dia 2, também nos locais onde terão os masterclasses. A programação toda está lá no site da Fundação Carlos Gomes, você poderá ter acesso e pode ver com mais detalhes a programação das oficinas. Agora, Cláudio, só para a gente destacar também, a gente vai ter participação de músicos de fora nesse festival, quer dizer, diante dessa grandeza, vem até músicos de outros estados? De outros estados e de outros países. A gente tem a tradicional participação, além dos músicos do Pará, da Orquestra da Banda Sinfônica da Fundação Carlos Gomes, da Orquestra Sinfônica Jovem da Fundação Carlos Gomes, nós também teremos participação de grupos como o Quinteto Villa-Lobos, que é conhecido, também da Holanda vem o Valerius Assemble, e também da Alemanha o Stock, né? Então, vários grupos, grupos de percussão. Então, a programação é recheada de atrações nacionais e internacionais. Obrigada, Cláudio, pelas suas informações, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. A gente deixa o convite para todos que estão nos acompanhando a participar dessa programação que acontece de 1º a 8 de junho na Fundação Carlos Gomes e em vários locais aqui em Belém. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Cláudio. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana. Em Igarapé-Açu, no Pará, o tempo ficará nublado, com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 27. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será encoberto e nublado. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 29 graus. Em São Luís, capital do Maranhão, o tempo ficará nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. Eleições 2014. A Justiça Eleitoral inicia no dia 10 de junho o período para a nomeação dos membros das mesas receptoras para o primeiro e eventual segundo turno da votação. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é de cerca de 2 milhões de mesários trabalharem nas eleições de 2014. A lista com todos os convocados será publicada no dia 6 de agosto. Para se inscrever como voluntário, o cidadão pode procurar o cartório eleitoral de sua cidade ou preencher um cadastro pela internet no site do TRE de seu estado. O acesso também pode ser feito por meio do site www.tse.jus.br. Você acompanha ainda nesta edição uma conversa com a cantora lírica Patrícia Oliveira, escritor paraense e lança livro de poesia sobre meio ambiente. E o bate-papo musical com o mestre Solano. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí! Nesta manhã aconteceu em São Miguel do Guamá uma grande caminhada para relembrar o 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. As ruas foram tomadas por crianças, adolescentes e adultos. Segundo a Secretaria de Promoção Social do município, a ação já acontece desde antes do carnaval. A caminhada teve como objetivo chamar a atenção da população para denunciar este crime que atinge toda a sociedade. E a greve dos rodoviários de São Luís do Maranhão completa hoje nove dias. Ontem, em Assembleia, a categoria decidiu manter a paralisação de 100% da frota de ônibus até que saia a decisão do Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão. É o quarto dia consecutivo de paralisação total do serviço. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Maranhão quer reajuste salarial de 16%, o reajuste do vale alimentação, a inclusão de um dependente no plano de saúde e a implantação do plano odontológico. A primeira audiência do dissídio coletivo instaurado pela Justiça, a pedido dos rodoviários, acabou sem acordo. E uma operação conjunta das polícias civil e militar apreendeu no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, um carregamento de madeira sem autorização de transporte avaliada em 300 mil reais. A maior parte da madeira estava acerrada e o restante em toras. Seis caminhões faziam transporte do material da zona rural para a cidade. Os motoristas foram autuados em flagrante. Na última terça-feira, aconteceu a descida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré do Glória. A descida na Basílica Santuário contou com a presença da cantora lírica Patrícia Oliveira, que conversou com a repórter Caroline Guimarães. Caroline. Patrícia, obrigada por conversar conosco. Você que sempre participa desses eventos do CIR. Com certeza. É uma emoção muito grande poder participar da descida da imagem, de todos os momentos que compõem a festa, junto com os paraenses, eu sendo paraense, e poder demonstrar todo esse amor que nós temos, e toda essa alegria, essa devoção à Maria. Uma coisa muito que me marca dentro disso é você associar o teu lado profissional, artístico, eu sou cantora, escolhi por devoção, por intuição, pela situação, eu acabei me tornando, eu nunca tive assim, ah, eu quero ser cantora, eu sempre tive a devoção, mesmo porque eu estudei no Colégio de Nazaré. E lá, desde novinha, a gente aprende, a gente ter essa relação com Nossa Senhora. Então, com o tempo, o tempo foi passando, foi passando, e eu comecei a cantar, na verdade, depois que comecei a fazer instrumento, e quando eu completei 16, 17 anos, que eu comecei a cantar, a minha professora dizia, tu nunca vais deixar de cantar Ave Maria. E isso ficou marcado na minha cabeça, e isso foi uma realidade. Então, eu comecei já a cantar no Sírio, nas processões, ali, na sexta-feira. Eu acho que a música e a religião, elas estão ligadas, e, historicamente, isso está aí. Você vê os corais de tradicionais da Alemanha, você vê, enfim, a música litúrgica, o canto ao chão, a música dentro da igreja, se você for ver fisicamente as igrejas, a basílica tem um órgão. Então, eu acho que o Sírio de Nazaré é exatamente isso, é a comunhão dessa relação dos seres humanos com eles, principalmente, que é um renovar, com o outro e com Nossa Senhora. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Polícia Civil do Pará irá fiscalizar os eventos que acontecerão durante a quadra junina no Estado. As festividades começam amanhã e vão até o dia 30 de junho. A divisão de Polícia Administrativa, responsável em expandir a licença dos eventos, orienta as pessoas que vão promover festas a requisitarem o registro e a vistoria do local no prazo de três dias úteis antes do evento. E na vestoria, o DPA verifica as condições das instalações elétricas, hidráulicas, hidrossanitárias e o sistema de segurança. Nos eventos folclóricos, culturais e familiares, só será permitido o uso de equipamento de som doméstico. Na próxima semana, no dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aproveitando esse período, um escritor paraense lançou um livro de poesias que coloca em evidência a natureza. Ele conversou com Larissa Cristina. É importante a gente destacar uma coisa. Por que entrar, falar de meio ambiente, realizar esse protesto, mas através da poesia, esse lado literário? Como é que você entrou nessa vertente? Pois é, eu não poderia fazer de uma outra forma. Eu não tinha nenhuma outra forma de fazer isso. A forma que eu encontrei, a maneira que eu encontrei de colaborar com o meio ambiente é essa. Escrevendo, colocar para fora o que eu estou vendo. Eu escrevo o que vejo no dia a dia. Eu não poderia fazer de uma outra forma, a não ser através da escrita. Então, esse foi o caminho que eu encontrei e vejo que deu certo. O livro está pronto. Esse livro tem três aspectos, além do aspecto literário. Ele tem também a arte visual, que eu já falei, das fotos, que são lindas. Agora, outra situação que a gente também percebe, essas poesias você reuniu no longo de uma vida inteira. Elas não foram produzidas exclusivamente com o objetivo de lançar esse livro. Sim, ao longo de uma vida, como eu já lhe falei, essa revolta com relação ao meio ambiente. Eu vim escrevendo, desde os 14 anos eu vim escrevendo e vim reunindo. Quando surgiu a oportunidade de fazer o livro, eu já estava com o trabalho pronto. Quer dizer, surgiu a oportunidade e eu estava pronto para segurar essa oportunidade. Isso foi o que aconteceu. Ao longo da minha vida, eu vim reunindo e hoje estou me sentindo muito feliz, muito realizado com relação a isso, porque esse livro me deu mais felicidade na vida. Porque eu sei que as pessoas estão aceitando o livro, estão gostando, por esse trabalho editorial muito bem feito, do meu amigo e professor antropólogo Antônio Maria de Souza Santos. Então, isso me deixa muito feliz. Agora, quem quiser encontrar o livro de Francisco Moraes Teixeira, O Verde que Arde, onde está disponibilizado? Bom, o livro O Verde que Arde, a poesia que vem da Amazônia, vai estar na feira do livro. Na 18ª feira do livro, que começa sexta-feira, dia 30, o livro vai estar no estande do escritor paraense. E também ele está disponível na Banca do Alvino, na Praça da República. E também ele está na Figueiredo, da Estação das Docas. São os pontos que estão disponíveis. E também pelo e-mail, Obrigada, Francisco, pelas suas informações, pela sua entrevista. Marcos, nessa semana, que é aí que abre sobre o meio ambiente. Fica o recado de Francisco Moraes Teixeira, com este grande livro que fala sobre o meio ambiente da Amazônia. Eu volto aí no estúdio, é com você. Hoje acontece a abertura da 18ª feira Pan-Amazônica do Livro. Durante 10 dias, de 30 de maio a 8 de junho, a cidade de Belém recebe o maior evento literário da região norte. A 18ª feira Pan-Amazônica do Livro será no Hangar Centro de Convenções e terá como tema Catar, uma janela para o mundo árabe. O escritor homenageado dessa edição é o amazonense e descendente de libaneses, Milton Ratum, autor dos romances Dois Irmãos e Relato de um Certo Oriente. A feira Pan-Amazônica do Livro é considerada uma das maiores do Brasil. Como em anos anteriores, serão centenas de estandes que devem movimentar cerca de 16 milhões de reais em volume de negócios. A expectativa é de 400 mil visitantes nos 10 dias de evento. A área total dos estandes é de 24 mil metros quadrados. Onde 500 editoras estarão distribuídas entre os 215 estandes, somando 144 empresas que participarão diretamente do evento. Nesta edição serão expostos 96 mil livros, com valores que iniciam em 5 reais cada. A lei sugere sexta-feira, dia da Agenda Cultural. Vamos acompanhar então as opções do Nazaré Notícias para esse final de semana. O grupo de Teatro Palha apresentará até domingo, sempre às 20 horas, o espetáculo Os Mansos da Terra, no Teatro Cláudio Barradas. A peça mostra as aventuras dos personagens Ribamar e Quinzin em uma viagem pela região amazônica. Dentro da programação da Feira do Livro, no dia 31, às 8h30 da noite, acontece o espetáculo Travessia das Águas, de Cissa de Luna. O show refere-se a um diálogo musical entre o paraense Valdemar Henrique e o baiano Dorival Caymmi. E também no dia 31, no Sesc Boulevard, Deisa Dari e a Zarabatana Jazz Band apresentam o espetáculo Melodia das Chuvas. O concerto trará várias participações especiais. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical, Marcos. Nós vamos conhecer um dos grandes mestres da guitarrada, aqui no estado do Pará. Ele é filho de Abaitetuba e completou 60 anos de carreira. Marcos, o nosso bate-papo de hoje traz toda a qualidade musical de um dos mestres da guitarra mais representativos do estado do Pará. E ele está aqui ao meu lado, o mestre Solano. O mestre Solano é um prazer fazer essa entrevista com o senhor. Muito obrigada por sua presença aqui conosco. Nesse momento, nesse mês, o senhor completou 60 anos de carreira. Como é completar seis décadas assim? Carol, um prazer todo meu. Dando essa entrevista para a querida TV Nazaré. Eu, como artista da terra, como você faz, como agora nós conversamos, realmente, completei 60 anos de vida artística. E, para mim, é um prazer estar tocando ainda. É a coisa que mais eu gosto de fazer, é tocar e cantar. E, quanto Deus me der força e agilidade na minha mão para tocar, estarei sempre tocando com todo prazer. Como foi começar isso tudo, começar todo esse trabalho? Comecei no banjo. A minha família, da parte do papai, todas eram músicos. Todos eles tocavam. Mas o papai nunca quis me ensinar, porque o papai dizia que, naquela época, a música não tinha futuro. Mas eu sempre tive aquele... O papai, quando eu deixava o banjo que ele ia trabalhar, eu ficava em casa, garoto, nove anos, pedeço. Eu pegava o banjo e começava a colocar, bater as cordas, tudinho, e colocando os dedos. Aí, às vezes, o papai estava tocando, eu ficava de longe, assim, de outro lado da sala, olhando. Vinha como era, o papai tocava. Aí, pegando aquele negócio, quando o papai viu, eu já estava tocando devagar. Então, foi assim. Quantos trabalhos, nesses 60 anos de carreira, o senhor já produziu? Esse aqui, que a Natura Musical agora lançou, que é o 17º trabalho, é o álbum meu, 17º. E tem o videoclipe, né, desse trabalho. Foi a Natura agora. Preparou um videoclipe muito legal para mim. Realmente, demorou muito para sair, porque foi um mês de filmagem, que o Bruno e o pessoal da Moamba passaram para gravar. Mas, ele disse, olha, mestre, eu disse, rapaz, poxa, está muito demorando isso, mestre, não se preocupe, vai sair lindo, você vai gostar. É uma coisa, é um clipe moderno, um videoclipe moderno. Realmente foi. A gravação aconteceu em diversos lugares, né, que fazem parte da sua história. Da sua história e da nossa cidade, né. Aqui, muito, muito lugar e bonito. Mostrando para o pessoal aí fora, porque a internet entra, pode acessar em qualquer parte até do mundo, para mostrar o que nós temos aqui no Pará. E aqui em Belém, as belezas que tem aqui. E por isso que eu preferia gravar aqui. São 60 anos de carreira, mestre Solano, que não devem parar por aqui, né. Ainda virão aí muitos anos, quais são os projetos? Olha, o projeto a gente vai levando assim, né. A gente vai tocando, vai fazendo aqui, vai fazendo ali. E vai esperando Deus. Quem manobra a gente é Deus. Como acontecer? É, do jeito que Deus traçar tudo para a gente fazer, a gente vai fazendo. Enquanto tiver essas apresentações, essas coisas para ir tocando, assim, eu já falei para você, o que mais eu gosto é tocar e cantar. Muito obrigada, mestre, por conversar conosco. Foi um prazer realmente muito grande estar aqui na sua presença. Eu agradeço a você, agradeço os dois rapazes aí da câmera, como é o nome deles? O Márcio e o Alexandre. É, o Márcio, Alexandre, e toda a equipe da TV Nazaré. Meu muito obrigado a eles, e sempre, quando precisarem de mim, eu estarei sempre à disposição. Muito obrigado, mestre Solano, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, e pelo trabalho todo que o senhor já realizou. Obrigado a vocês, todinho que compõem a TV Nazaré, viu? E toda a direção, todos os funcionários, e dizendo que eu estarei... E os ouvintes também, o pessoal que está nos assistindo também. Pela internet. Pela internet. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, mestre Solano. Um bate-papo delicioso. E se você gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje, pode acessar o nosso site, que é o www.fundacionazaré.com.br, ou então a nossa página no Facebook. Fiquem agora com um pouco mais de mestre Solano, aproveitando esse ritmo quente, combinando com o clima aqui de hoje também. E o Nazaré Notícias fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana, e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá! Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda Pra chuchu Quando eu estou na pior Ela está na melhor Ela é americana Da América do Sul